Eu não tenho culpa se eu nasci gostoso assim Eu não sou de açucar mas ela grudana em mim Preto bigode finim, cabelo na régua baixim Igual arrozinho de mamãe, quente e gostou de soltinho Preto bigode finim, cabelo na régua baixim Igual arrozinho de mamãe, quente e gostou de soltinho Preto bigode finim, cabelo na régua baixim Igual arrozinho de mamãe, quente e gostou de soltinho Preto bigode finim, cabelo na régua baixim Eu não tenho culpa se eu nasci gostoso assim Eu não sou de açucar mas ela grudana em mim Eu não tenho culpa se eu nasci gostoso assim Eu não sou de açucar mas ela grudana em mim Preto bigode finim, cabelo na régua baixim Igual arrozinho de mamãe, quente e gostou de soltinho Eu não sou de açucar mas ela grudana em mim Eu não tenho culpa se eu nasci gostoso assim Eu não sou de açucar mas ela grudana em mim Preto bigode finim, cabelo na régua baixim Igual arrozinho de mamãe, quente e gostou de soltinho Preto bigode finim, quente e gostou de soltinho Preto bigode finim, cabelo na régua baixim Preto bigode finim, quente e gostou de soltinho Preto bigode finim, quente e gostou de soltinho Eu não tenho culpa se eu nasci gostoso assim Eu não sou de açucar mas ela grudana em mim Eu não sou de açucar mas ela grudana em mim Eu não tenho culpa se eu nasci gostoso assim Eu não sou de açucar mas ela grudana em mim Preto bigode finim, cabelo na régua baixim Quente e gostou de soltinho Que que é esse? Ao som, ao som, ao som, ao som do plebis DJ Meu rojo Mato Grosso, porra